Então a tendência 3 são festas e bares sem álcool. Sério? Sim, é isso mesmo que você está lendo. Então até pensando que atualmente a gente tem essa coisa da lei seca, então muitas pessoas começaram a se preocupar um pouco mais com isso, mas é uma tendência, principalmente os milênios, eu vou falar mais daqui a pouco, eles bebem muito menos do que as gerações anteriores e estão procurando coisas diferentes para fazer. Então até quando saiu essa coisa da lei seca, já saiu uma matéria lá na Veja falando de 8 bares que serviam esses drinks sem álcool. Isso na verdade é uma tendência meio que no mundo inteiro. Em Nova York tem bares que é meio que proibido ter álcool, porque os donos realmente decidiram e fazem só esses drinks especiais. E o interessante é que essas tendências sempre nascem, crescem, expandem, chega uma hora que perde força e eventualmente morre e depois elas renascem. Então no final do século XIX teve todo um movimento nos Estados Unidos que eram esses bares de temperança, que não vendiam bebidas alcoólicas, então isso não é uma coisa 100% nova e se agora de repente está crescendo, talvez daqui a uns anos pare e depois ela renova. Eu quando morei na Inglaterra fiquei até assustado pela quantidade de álcool que os ingleses consomem e olha que interessante, mesmo lá na Inglaterra, uma pesquisa que foi feita com adultos com mais de 16 anos e basicamente eles falam que 56,9% haviam bebido na semana anterior, foi o menor percentual já registrado desde que o órgão começou a fazer essa pergunta em 2005. Então a tendência talvez não é que as pessoas vão 100% deixar de beber, acho que está conectado muito também com essa coisa da celebração, mas a tendência é eles beberem menos. E se você tiver drinks que sejam esses drinks sem álcool, você com certeza vai conseguir atender essa parte, essa população que não quer beber. E a teórica interessante, nessa matéria aqui eles colocam que muitos desses bares, os drinks mais caros são os drinks sem álcool, eles colocam lá especiarias, coisas muito especiais ali e as pessoas pagam uma grana por esses drinks, então pode ser um bom diferencial para o teu evento. Não estou dizendo para vocês, para fazer agora uma festa realmente sem álcool, mas começar a usar um pouco desses elementos pode ser bem interessante nessa construção de um diferencial, fazer alguma coisa que ninguém está realmente fazendo. Vamos lá então para a próxima tendência, que as academias são as novas casas noturnas.